F dos teclados, o agitão do forró. F dos teclados. F dos teclados. F dos teclados, o agitão do forró. F dos teclados. 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 O meu swing é pesado e quando toco o corpo dança E dança, dança, dança e vai pra um lado e pro outro E mexe o corpo e balança E balança, pai, e vale Eu tô chegando pesadão pra fazer essa festança E balança, pai, e vale Eu tô chegando pesadão pra fazer essa festança E balança, e vale As meninas vai dançando e vai subindo o poeirão O menino no teclado faz aquele batidão Ô marido vocal, canta, canta pra danar Segura, camilão, não deixa, vou parar As meninas vai dançando e vai subindo o poeirão O menino no teclado faz aquele batidão Menino no vocal, canta pra danar Segura Camilo, não deixa eu parar E meu swing é pesado, como toca, como dança E dança, dança, dança E vai pra um lado e pro outro e mexe o corpo e balança E balança, e balança Eu tô chegando pesadão pra fazer essa festança E balança, e balança Tô chegando pesadão pra fazer essa festança E balança, e balança As meninas vai dançando e vai subindo poeirão Menino no teclado, faz aquele patidão Romário no vocal, canta, canta pra danar Segura aqui, tá aí, Romário Moura, né? A menina vai dançando e vai subindo poeirão Nanda Oliveira, Martins, parece que é esse bailandão Segura Camilo, não deixa eu parar E meu swing é pesado, como toca, como dança E dança, dança E vai pra um lado e pro outro e mexe o corpo e balança E balança, e balança, e balança Eu tô chegando pesadão pra fazer essa festança E balança, e balança E balança, e balança Eu tô chegando pesadão pra fazer essa festança E balança, e sai pela lança Tá aí, tá legal Vamos juntinho, meus amigos Você que tá chegando agora Vai compartilhando com os seus amigos Vamos juntinho com o nosso programa É o programa Show da Noite O Show da Alegria Carlos Silva Segue aí na sequência Cantando pra você Escute o som assim do bancado Quem tem camaro vermelho, camaro amarelo A sua noite mais gostosa O som do meu carrão é a mais nova sensação Escute o som, sinto o bancadão O som do meu carrão é a mais nova sensação O carro é importado, tem até vir o fume Banco velho Alô, regadão Meu calor chique, hein? Até mesmo de fumei O banco velho couro Só toca DVD Meu carro é importado, tem até vir o fume O banco velho couro Só toca DVD Meu carrão é importado, tem até vir o fume O banco velho couro Só toca DVD Só em DVD Toca quem quiser Tato de playboy E é lotado de mulher É cabaré, cabaré Carro de playboy E é lotado de mulher É cabaré, cabaré Carro de playboy E é lotado de mulher É cabaré, cabaré Carro de playboy E é lotado de mulher E aí, ma garotão? Sinta um som, escuta o bancadão O som do bocadão é a mais nova situação Sinta um som, escuta o bancadão O carro de batalha é a mais nova situação O carro é importado, tem até fim do fumê O banco é de couro, na porta do revê O carro é importado, tem até fim do fumê O banco é de couro, na porta do revê Só em DVD, toca quem quiser O carro de todo som é lotado de mulher Só em DVD, todo quem quiser O carro de batalha é lotado de mulher É camarim, camarim O carro do meu amigo é lotado de mulher Não vou falar o nome do meu amigo Cício Eu não vou falar o nome do meu amigo Cício Não vou falar o nome dele não, viu? Não, mulher de briga Não vou falar o nome do meu amigo Cício Tu é doido? Se eu falar o nome dele não, mulher de briga Se eu falar que é Cício, me arromba É camarim, é camarim É direitinho, é direitinho O carro de maçalinho É camarim, é camarim, é camarim Carro de beboa, é lotado de mulher É camarim, camarim Carro de beboa, é lotado de mulher A pisada é segura, meu filho É o programa de show da noite Vamos ouvindo, minha gente Alô você, tá aí ouvindo Vai passando aí pra os seus colegas também Compartilhem Bom, vamos aqui a um intervalo comercial Rapidinho Alô você E voltamos já Marfisa Avícola Tem o melhor frango abatido da cidade Na Marfisa Você encontra Ovos e linguiça de primeira qualidade E muito mais Ligue 87 999 31 73 69 87 9 96 16 50 30 Fale com Marlon ou Geusa Agro Paz Floricultura e Paisagismo é com Agro Paz Rua Joaquim Tenório Próximo ao MP Centro de Custódia Ligue 87 9 99 50 0 5 75 É pra comer Aqui é o Lambadão Urugu Vem meu amor Isso é ruim Sem teu carinho Será meu fim Vem meu amor Isso é ruim Sem teu carinho Será meu fim Muito bem meu povo Olha nós aqui de novo Minha gente Gente e amiga Estamos juntinhos sempre É o programa Show da noite O show da alegria Alô você Tá curtindo? Tá gostando? É Deixa aí seus comentários É Compartilha aí também Com o povão né Pessoal aí Precisa saber da existência Do show da noite Vamos juntinho Vamos trazer aqui Vamos trazer aqui Nessa segunda parte Do programa Príncipe da pisadinha Olha o nome da música Não vai confundir a letra da música Tá certo? É Libere o Toba Toba é o nome do rapaz aí Veja aí Bora pagar a pensão Se não vai preso Meu amigo Toba Tá preso Mas ele é um cara bom Vamos fazer um multidão E vamos liberar o Toba Ela me diz que vai prender o Toba E não libera o seu Toba pra ninguém Ela queria que seu Toba relaxasse na prisão Mas o seu Toba é difícil penetração Ela me diz que vai prender o Toba E não libera o seu Toba pra ninguém Ela queria que seu Toba relaxasse na prisão Mas o seu Toba é difícil penetração Seu Toba é um cara bom Mas vacilou e acabou se dando mal Ele atrasou o dinheiro da pensão E o delegado quebrou o Toba no pau A multidão foi pra porta da prisão Fez um protesto muito civilizado Eles queriam que liberasse o Toba Teve o apoio do senhor seu delegado Mas o Toba não quer liberar o Toba E foi daí que gerou a confusão Naquele aperto, naquela eu morrer A multidão invadiu a delegacia Libere o Toba, eh Libere o Toba, eh Libere o Toba, eh Pois o Toba é legal Libere o Toba, eh Libere o Toba, eh Libere o Toba, eh E você ganha um real Bora pagar a pensão se não vai preso, hein Ou então vamos liberar o Toba Alonel, libera o Toba, eh Cristiano do Giba, libera o Toba, eh Ele me diz que vai prender o Toba E não libera o seu Toba pra ninguém Ela queria que seu Toba relaxasse na prisão Mas hoje o Toba é difícil penetração O Toba é um cara bom Mas vacilou e acabou se dando mal Ele atrasou o dinheiro da pensão E o delegado quebrou o Toba no pau A multidão foi pra porta da prisão Fez um protesto muito civilizado Eles queriam que liberasse o Toba Dê no apoio do senhor, seu delegado Libera o Toba, eh Libera o Toba, eh Libera o Toba, eh Pois o Toba é legal Libera o Toba, eh Libera o Toba, eh Libera o Toba, eh E você ganha um real Todo mundo libera o Toba, eh Bora lá, ô Leo Você vai me liberar o Toba hoje, vai Vai não Alô, pula Libera o Toba, aí Pula, libera E não, manteiga Libera o Toba, vai Libera o Toba, aí Esse negócio de liberar o Toba É complicado, né O Toba foi preso, rapaz Será? Pois é Vamos juntinho aí com o nosso programa É sempre um prazer estar contigo Alô, meu amigo João Batista Lá em Uberlândia, né Tá aí curtindo o nosso programa É, um alô também aqui É o Marcos Cleito Lá em Santa Rita do Araguaia Tá curtindo o nosso programa Um alusão aí Pra vocês aí que tá curtindo o nosso programa Alô, mais uma vez, né O Marcos Cleito E a nossa amiga Leninha Leninha Pontes Lá em Patos na Paraíba Também tá curtindo o nosso programa Agora, vamos aqui Trazer mais música Vamos trazer aqui Agrimério Cantando Rabeta Ah, tem sucesso aí Irmão Grimério 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 Ao Vivo Bota baixinho Bota baixinho Que eu vou entrar Esse lampadão É sua pés Esse lampadão Vai me ser sua rabetta Eta Eta Desce ralando a rabetta Eta Bota baixinho Bota baixinho Que eu quero ver se aprendeu Vai Esse lampadão Vai me ser sua cabeça Esse lampadão Vai me ser sua cabeça Eta 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 Vem, vem, vem Eta Eta Desce ralando a rabetta Eta Eta Desce ralando a rabetta Eta Eta Desce o baixinho Já ralou a rabetta Já ralou placa Já ralou tudo Vem, vem, vem Eta Eta Desce ralando a rabetta Eta Eta Desce ralando a rabetta Vem Se tu quer hit Então segura Vem Desce tremendo essa bunda E desce tremendo essa bunda E desce tremendo essa bunda E desce tremendo Vem, agora desce Desce tremendo essa bunda E desce tremendo essa bunda Desce tremendo essa bunda E desce tremendo, mãe Vem Se, 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 se. Segura, segura que vira uma bagunça, vira uma bagunça, baixinho, 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 baixinho. Esse lambadão deve ser sua arrabe. Esse lambadão vai me ser. Eu quero ver quem vai ralar a arrabe no chão. Eu quero ver quem vai ralar a arrabe no chão. Vem com a Grimery, vem com a Grimery Eita, eita, desce ralando a rapeta Eita, eita, desce Vem, vem, vem Eita, vem, eita Desce ralando a rapeta Eita, eita, eita Desce ralando, vem, vem, vem Vem, vem, cinco querrit Eita, senhora, vem Desce da crema nessa bunda Vem, desce também nessa bunda Vem, desce também nessa bunda Eita, senhora, vem, vem Desce também nessa bunda Eita, senhora, vem, desce também nessa bunda Eita, senhora, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Muito bem, tá aí, você tá curtindo mais um programa show da noite o show da alegria a hora certa tem o apoio das goiabadas tambaú a melhor goiabada do Brasil 21 horas e 43 minutos passa 43 das 9 da noite 9 horas 43 minutos em custódia você está curtindo o programa show da noite vamos juntinho vamos com a nossa programação meu amigo, minha amiga alô você, está aí curtindo, está legal quero aqui mandar um alô, um abraço a turma que está sempre curtindo o nosso programa é, deixa eu ver tem gente aqui curtindo o programa alô você, meu amigo minha amiga, alô você Wander, Wander Amaral está curtindo o nosso programa lá em São Paulo também aqui o Paulo Roberto, Paulo Roberto não sei onde ele está, mas também está curtindo o nosso programa, seja bem vindo Paulo Roberto, vamos juntinho quem está curtindo também é o nosso amigo Marcos, Marcos Santos Silva Marquinhos divulgações ele que esteve em custódia alô Marquinhos meu amigo Marquinhos gente boa de primeira qualidade está aí curtindo o nosso programa vai compartilhando aí também com seus amigos na cidade de Floresta está aí o nosso amigo Marquinhos em breve vamos tocar aqui os vídeos do Marquinhos também né e as músicas do Marquinhos vou aguardar o Marquinhos mandar músicas do Marquinhos para nós tocarmos aqui o Amado Silva né vamos curtindo vamos juntos meu amigo minha amiga trazendo aqui agora para cantar para você no programa show da noite sabe quem canta agora? Dudu Barros canta você lembra daquela música que fez muito sucesso? é vai ser um tal do ti-ti-ti ti-ti-ti pois é essa música agora é em forró né é Dudu Barros cantando para você agora no show da noite pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você pode acreditar meu amor apesar dessa distância não consigo te esquecer pode acreditar que eu vou vai ser um tal de ti-ti-ti 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 todo mundo vai falar ti-ti-ti ti-ti-ti não se meter não se meter em nossas brigas ti-ti-ti ti-ti-ti-ti mas eu quero te buscar vai ser um tal de ti-ti-ti 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 todo mundo vai falar ti-ti-ti ti-ti-ti não se meter em nossas brigas ti-ti-ti ti-ti-ti-ti ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Pode acreditar que eu vou Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Não se meter em nossas brigas, ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Não se meter em nossas brigas, ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Eu vou botar aquele forte abraço Pra um homem que matou o jacaré corrente Alô, paraíba, produção, aquele abraço Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti, todo mundo vai falar Se é por vir, amado Não se meter em nossas brigas, ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar, ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Não se meter em nossas brigas, ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar E o nome dele é Muito bem, muito bem, meus amigos Vamos aí juntinho Se você puder aí mandar um fixo aí, né É bom, né Pra ajudar o programa Nós estamos aí Gastando muito aqui com energia Internet, muita coisa, né E o que nós ganhamos aqui É muito pouco para É suprir, né A programação Mas eu agradeço aí demais Ao povo brasileiro Que está sempre aí ajudando, né Mas vamos juntinho Vamos juntinho aí Com o nosso programa Alô, Adão É a hora do alô, Adão Alô, Adão César Adão César Na Serra da Torre Está aí curtindo o nosso programa Seja bem-vindo, amigo Quem também está aqui é Elisa Elisa Vargas Boa noite Me toca aí a música Dois Corações e Uma História É, eu queria tocar essa música agora Que você pediu, né Mas infelizmente Nós ainda temos como tocar nesse momento Fica para o outro programa Fico lhe devendo A próxima música vai para você aí Que pediu, né É a nossa programação aqui A gente já tem a playlist já pronta Para tocar durante o programa, né Então, quando a pessoa pede a música Ela toca no outro programa Está certo? Valeu, minha amiga Tudo de bom Que Deus abençoe você E sua família Também é o Marco Silva Que está aí É, curtindo o nosso programa Vamos juntinho? Vamos trazer aqui mais uma Mas antes de trazer aí A próxima música Nós vamos É De É, tocar aqui Um cantor da terra, né Vamos trazer aqui uma dupla Essa dupla Essa dupla é Petrônio e Placildo Cantando no programa Show da Noite Canta Petrônio, canta Placildo Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor Você chamava e eu ia Te encontrar Te encontrar Isso não passa apenas de uma lembrança Você confundiu o homem com uma criança Vai pagar Como eu paguei Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo E você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha Era do coração Sem saber Que um dia pudesse terminar assim Eu tão longe de você E você longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades Vai querer me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor Madrugada de amor Você chamava e eu ia Te encontrar Isso não passa apenas de uma lembrança Você confundiu o homem com uma criança Vai pagar Como eu paguei Como eu paguei Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo E você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha Era do coração Sem saber Sem saber Que um dia pudesse terminar assim Eu tão longe de mim Eu tão longe de você E você longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades Vai querer me ligar E você vai, vai, vai me pedir pra voltar E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades E você vai querer Me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim A sua noite mais gostosa A sua noite mais gostosa Muito bem Está aí Petrone Placildo cantando pra você Né? Esse vídeo belíssimo Que eles gravaram aí Que belo clima Do Petrone e Placildo Mais uma vez Eu quero dizer aqui As pessoas que A nossa programação é bem diferente De muitas aí Né? Nós não temos como tocar O pedido que você faz de uma música Principalmente do cantor Esses cantores que tem direitos autorais Não temos como tocar A gente toca Os cantores que cantam O que eles cantam, né? Os que o Amado Batista canta O que outros cantores cantam Mas Chico Rei de Paraná Como pediu a menina aqui A gente toca outro cantor No lugar dele Que canta a mesma música Mas a música só pode ser atendida No outro programa Se tiver na playlist A gente toca Se não tem A gente só pode tocar No outro programa, né? Eu quero aqui Agradecer a todos vocês Que estão participando E também A compreensão De todos vocês Valeu? Então vamos juntinho Vamos trazer aqui O estilo do programa No começo Como vocês sabem, né? É só mais pisadinha Forró E depois na segunda parte Tem um bregão aqui Para você curtir São três músicas Na última parte do programa No último bloco Tem três músicas Três a quatro músicas Para você curtir aí Numa boa, tranquila Alô! Rose Souza Está aí curtindo O nosso programa também Um abraço aqui Na Pindoba, né? A Rose Souza Curtindo o nosso programa Quem canta agora? É! Vamos aí Trazer um lambadão Das antigas Para você curtir Agora tem medo aqui Que vai rasgar a chinela De tanto dançar, hein? Porque realmente é show Alô! Wallace Cristino Bispo Boa noite José Orlando Meu amigo Wallace É um prazer, né? Receber aqui você No programa E você aí curtindo Nosso programa, né? Porque realmente Estou aqui Mandando um alô Para um dos caras Mais inteligentes De custódia Gente de primeira qualidade Vamos aí Trazendo música Lelé Bahia Para animar Você que está em casa Para você dançar à vontade Olha o Lelé Bahia aí Cantando Da Bahia Para todo o Brasil Lelé Bahia O Lelé Bahia O Lelé Bahia O Suicão Jornal da Silva Véle Bahia Vai continuando Manta aí um Lampageando Qualquer valor Pra cuidar o programa Dançando Lampada Qualquer um do que você vai Por ela vai dançar Valeu! Isso é bom Isso é bom 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 Isso é legal Legal Está bebendo Bebendo Isso é bonito Bonito Isso é tão bom Tão bom Isso é gostoso Gostoso Isso é da pele Da pele Isso é da cor Vem Isso é bom 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 Isso é bom Quebra-se comigo aí Sim, sim, sim Isso é legal Sim, sim Isso é legal Quero dançar com você Teu sorriso vem pra mim Não dou de pra te agarrar Não dou de pra te beijar Quero dançar com você Teu sorriso vem pra mim Não dou de pra te agarrar Não dou de pra te beijar Isso é bom, bom bom Isso é legal, legal Está bebendo, bebendo Isso é bonito, bonito Isso é tão bom, tão bom Isso é gostoso, gostoso Isso é da pele, da pele Isso é da cor Isso é bom Bom bom, bom bom, isso é bom Bom bom, bom bom, isso é bom 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 Dançando lambada com Lera Bahia aí Falou o Salão do Cinho, aquele abraço meu parceiro Confia, guys E esse bebê no Matheusão Chaparia Novo Mundo Ei, babaxa, e de balado vaca Ei, babaxa, e de balado vaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca E aí, chupa toda, toda E aí, chupa toda, toda E aí, chupa toda E aí, chupa toda Sai do chão, moçada, comigo aí! Vem dançar lambada com Lera Bahia, ao vivo! Lé, Lé Bahia Lé, Lé Bahia, Lé Bahia O suigão da galera Ei, babaxa, e de balado vaca Ei, babaxa, e de balado vaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca E aí, chupa toda Toda, e aí, chupa toda Toda, e aí, chupa toda Toda, e aí, chupa toda Toda mãe Vem, 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 vem! Sai do chão, muito bem! Vamos lambadear com Lera Bahia aí, meu irmão! Já chupou chimpiu, chupei Gostou do chimpiu, gostei Já chupou chimpiu, chupei Já chupou chimpiu, chupei Gostou do chimpiu, gostei Já chupou chimpiu, chupei Gostou do chimpiu, gostei É uma bala, é uma bala Quem comprou, não vai esquecer É gostosa, e na boca vai derreter É uma bala, é uma bala, quem provou não vai esquecer É gostosa, quem já chupou xibiu aí? Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Já chupou xibiu, gostou do xibiu, gostei Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, ó A brinca é sucesso! Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Sai do chão moçada, joga comigo assim, come assim E é uma bala, é uma bala, quem provou não vai esquecer É gostosa, e na boca vai derreter É uma bala, é uma bala, quem provou não vai esquecer É gostosa, dançando lampada com ela é Bahia, hein, meu irmão, vai Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Já chupou xibiu, chupei, gostou do xibiu, gostei Já chupou? Um abraço especial meus quatro assinadores aí Alô Ju, vereador, alô Cessula Confia, gás, disse, bem-vindo do Mateusão Chaparia e oficina Novo Mundo, Salão do Cinho Simbora sim, Júnior Motifé de Planalto, meu vereador Esse aqui é o de Nova Brasília Valeu e também, tchau! Da Bahia para o Mundo, aqui através da Jonete Brasil Lelé Bahia, no Facebook do José Orlando Alô Lelé Bahia aí da Bahia, rapaz Boa noite José Orlando, obrigado Petrônio Placil, ela curtiu aí Nossa amiga é Rose Souza, no bairro da Pindoba Está aí curtindo o nosso programa Armando Silva, também curtindo aí pelo Facebook Legal, bom demais estar com você, né? Então, mais uma vez, uma alusão para vocês Meus amigos, que está aí curtindo Alisson, é, Alice O Alice, é o Alice Cristino Bispo Grande figura, também aqui A Rose, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Curtindo o nosso programa Elisa Vargas, que pediu aqui música Mas vai ser tocada no outro programa, tá certo? Já toquei aqui, essa uma para você aqui Petrônio Placil, a dupla Adão César Grande Adão César Na Serra da Torre aí, tá curtindo, né? Meu amigo Adão Gente boa de primeira qualidade É, Vander Amaral, lá em São Paulo Tá sempre ligadinho Marco Silva, lá em Floresta Bom demais estar com vocês aí, né? Agora, vamos aqui, meu amigo, minha amiga Vamos trazer para você A data comemorativa de hoje, né? Bom, nós estamos aí no dia 28 Hoje é 28, né? Verdade? É, hoje é 28 de julho É, 28 de julho E nós estamos aí A 209 dias do ano Como passa rápido, né rapaz? Negócio é sério O tempo passa Então, aproveite a vida Você, meu amigo Você, minha amiga Vida, nós só temos uma E não se repete, não é verdade? Não tem repetição, não Tudo que você faz Se você quiser um replay Às vezes tem Mas na vida Hoje já era, não é verdade? Então, aproveite a vida, meu amigo Então, estamos aí Há 209 dias Faltando 156 dias Para acabar 2023 2023 2024, vem as eleições E a badalação Já está grande Em várias cidades Do Brasil Eleição para Prefeito e Vereador Né? Bom, hoje Aniversários no Brasil Temos aí as cidades Aniversariando Que são elas São Caetano do Sul E São Paulo Rodrigues Alves É, do Acre Também Itabuna na Bahia Paulo Afonso Na Bahia São José do Laje Da Laje, né? Em Alagoas São Gonçalo dos Campos Na Bahia E Gandu Também na Bahia E hoje Quem está de parabéns É aquele cara Que para mim É a profissão Mais importante Do mundo Vocês não adivinharam Né? É, aquela Aquela profissão Quer dizer A profissão mais importante Que eu acho Hoje É o professor Que ensina, né? Mas Segundo É o médico Que cuida das pessoas E terceiro Esse Que se não fosse ele Não tinha feijão Não tinha arroz Não tinha nada Na mesa Hoje é dia Do agricultor Parabéns A todos os agricultores Do Brasil E do mundo Porque se não fossem eles O que seriam De nós Né? Então Parabéns A todos Agricultores E parabéns Meu amigo Minha amiga Que está aniversariando Hoje Você que está aniversariando Parabéns Show da noite Parabéns 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 Para você Vamos juntinho Trazendo aí A próxima atração Para você Aqui no programa Show da noite O show da alegria Vai compartilhando Com seus amigos Vamos juntos Levando até você Uma programação Diferente Quem canta É Jipe Do forró Jipe do forró Canta Loirinha Bonitinha Canta Jipe Essa é mais uma do Jipe Vem entrar no clima A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão A loirinha é bonitinha Ela tem cabelo grande Ela tem cabelo grande Corpo de violão Seus olhos é azul Azul da cor do céu Sua boca é vermelha Mas tem sabor de mel Eu tô apaixonado Por esse mulherão Se ela me quiser Vou lhe dar meu coração A loirinha é bonitinha A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão Ela tem cabelo grande Corpo de violão Seus olhos é azul Seus olhos é azul Azul da cor do céu Sua boca é vermelha Mas tem sabor de mel Eu tô apaixonado Por esse mulherão Se ela me quiser Vou lhe dar meu coração A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão A loirinha é bonitinha Chamou minha atenção Quando ela passa Ai meu Deus que mulherão Alô, minha galera da Bahia! Muito bem, tá aí! Você tá curtindo o programa Show da Noite, o programa mais animado? É, o programa mais animado da noite! Alô, você! Vamos juntinho, meu amigo, minha amiga! É, vamos aqui a hora certa, hora certa em custódia, teu apoio das Goiabadas, Tamaú, a melhor Goiabada do Brasil! 22 horas e 12 minutos! Pois é, 10 horas, 12 minutos, da cidade de custódia, você tá curtindo mais, mais um programa Show da Noite! Vamos aqui a um intervalo comercial, eu volto rapidinho, sai daí não, hein, eu volto já já! Internet de primeira qualidade é Megalink, a Megalink tem qualidade e compromisso com você! Vem pra Megalink, você vai gostar! Avenida Germano de Souza Lima, Bairro, Redenção! Ligue 87 981 30 49 49! Beta Mercearia, tudo em estivas e cereais, também vende, rações para animais, ótimos preços, excelente atendimento! Avenida Germano de Souza Lima, Bairro Redenção Custódia, Pernambuco! Garra Segurança, mais segurança em sua festa, em seu evento, contrate, Garra Segurança, ligue 87 996 41 13 51 ou 87 996 36 81 05, fale com Emerson! Muito bem amigos, estamos aqui juntinho, alô meu amigo índio, daqui a pouquinho eu falo com você índio, grande índio, tá aí sempre curtindo o nosso programa, o índio que tá se recuperando, né, teve aí um probleminha, uma batida, né, e o índio tá aí se recuperando, graças a Deus, né, tá tudo bom, tá melhorando o nosso amigo índio, né, Então vamos aqui juntinho, trazendo agora pra você, nesse bloco, Forró Chapado, kit do Washington brasileiro, canta Forró Chapado! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As gatinhas sentaram na violência e começaram a beber Mas bebe, bebe demais Bebe demais, bebe demais Mas bebe, bebe demais Vem daqui mulheres pra gostarem de beber Eu disse, mas, mas Bebe demais, bebe demais Bebe demais, mais Bebe, bebe demais Vem daqui mulheres pra gostarem de beber Mas bebe, bebe demais Bebe demais, bebe demais Bebe demais Vem daqui mulheres pra gostarem de beber Eu não sou caseiro Caseiro eu não sou Eu saí de casa, fui pra um bar Estava, toma, cerveja De repente chegou as gatinhas Sentaram na minha mesa e começaram a beber Eu não sou caseiro Caseiro eu não sou Eu saí de casa, fui pra um bar Estava, toma, cerveja De repente chegou as gatinhas Sentaram na minha mesa e começaram a beber Mas bebe, bebe demais Bebe demais, bebe demais Mas bebe, bebe demais Vem daqui mulheres pra gostarem de beber Eu disse, mas, bebe Bebe demais, bebe demais Bebe demais, bebe demais Mas bebe, bebe demais Vem daqui mulheres pra gostarem de beber Muito bem Tá aí, você tá curtindo mais um programa Show da Noite Boa noite, Ricardo Avelino Tudo de bom pra você e sua família Vamos juntinho aí com o nosso programa Estamos juntos Bom, vamos trazer aqui mais uma Já que o tempo passa muito rápido, né Você aí que tá sempre curtindo o nosso programa É sempre um prazer estar com você Depois dessa daí nós vamos trazer um talento da terra Mas vamos trazer também um talento da terra Em vídeo, agora que é o último vídeo da noite Tony Silva canta pra você Direto de São Paulo Ele vai cantar Preciso ligar Hoje a saudade amanheceu pro crime Quer me destruir Antes que aconteça passe por aqui Nem que seja pra dizer adeus É show! Marquei com ela Mas até agora não apareceu Eu não sei o certo o que aconteceu Só sei que eu estou sofrendo Amigo do bar Me presta o telefone Eu preciso ligar Alô, sou eu Por favor, me escuta Vem curar Vem curar Desça passe por aqui Nem que seja pra dizer adeus Pra cima DJ Eu não sei o certo o que aconteceu Só sei que eu estou sofrendo Só sei que eu estou sofrendo Amigo do bar Me presta o telefone Eu preciso ligar Alô, sou eu Alô, sou eu Por favor, me escuta Vem curar O que remédio Não cura Nem cachaça Sara Essa dor no peito Parece navalha Quanto a gente sangrando Dentro de mim Hoje a saudade amanheceu Pro crime Quer me destruir Antes que aconteça Passe por aqui Nem que seja pra dizer adeus Hoje a saudade amanheceu Pro crime Quer me destruir Antes que aconteça Passe por aqui Nem que seja pra dizer adeus Tony Silva Cantando pra você Meu amigo Minha amiga Alô Wander Amaral Boa noite Mais uma vez O Wander Ligadinho no nosso programa Né Bom Mais uma vez Aqui também Deixa eu ver aqui Nosso amigo Lá de Partes da Paraíba Antônio Jerônimo Antônio Jerônimo Gente de primeira qualidade Né Também Leninha Todos aí curtindo Compartilha aí Pessoal de Patos Rapaz Vamos juntinho Vamos trazer aqui Agora Pra você Meu amigo Pra você Meu amigo Um talento De nossa terra Que fez uma música Que ele pediu Pra Quem fazer Rapaz Busca pé Busca pé Não fez a música Que ele pediu Pra fazer Busca pé Do Arreio de Ouro Abraço pra você Busca pé Gente de primeira qualidade Siqueirinha Pediu pra Cantar Carmelita Ele não cantou Mas Siqueirinha Cantou Canta Siqueirinha Júnior Carmelita Namorio uma menina Por nome Carmelita Ela era tão bonita Minha agitava demais Ela me chamava à noite Mas eu só ia Meu dia Mas ao menos já sabia Do que ela vinha atrás Ela me chamava à noite Mas eu só ia Meu dia Mas ao menos já sabia Do que ela vinha atrás Quando ela me chamava à noite Quando ela me chamava à noite Quando ela me chamava à noite Ela ficava Ai aiu Ai, ai, ai Oh Carmelita Você pra mim é mais bonita Você pra mim é mais bonita Ai, ai, ai Carmelita Ai, 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 Carmelita, ai, 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 quando a gente aperta ela grita Eita Carmelita, quando a gente aperta tu grita, não é meu bichinha, na pegada do cingueirinha Eu mori uma menina por nome de Carmelita, ela era tão bonita, minha gente tava demais Ela me chamava à noite, mas eu só ia meu dia, mais ou menos já sabia do que ela vinha atrás Ela me chamava à noite, mas eu só ia meu dia, mais ou menos já sabia do que ela vinha atrás Quando eu amestava, ela ficava logo tremendo, meu coração batendo com medo, a desgraçada Quando ela me beijava, eu ficava arrupeado, tava um suor danado que descia na calçada Ai, 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 Carmelita, ai, 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 Carmelita, ai, 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 você pra mim é mais bonita Ai, 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 Carmelita, ai, 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 você pra mim é mais bonita Ai, 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 Carmelita, ai, 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 quando a gente aperta ela grita Contados para a show, 99, 96, 11, 37, ou 96, 03, 38, 65 Tá aí, Siqueirinha com Carmelita, é, vamos ter aqui em breve também, né No próximo programa a gente vai trazer mais uma de Siqueirinha que é muito engraçada É Siqueirinha e Siqueirinha Júnior, Siqueirinha Pai, Siqueirinha Filho cantando aqui um desafio, né Agora, nós vamos ao intervalo comercial para voltarmos aí com esse aqui, ó Hora do bregão, só apaixonadas para você curtir, para valer, né Só para quem é apaixonado, lembrando de apaixonado, o momento da seresta é amanhã Às 8 da noite aqui na Rádio Joneiro Brasil, tá certo? Vamos juntinho, meu amigo, minha amiga, trazer aí os comerciais rapidinho e eu volto já já Vem cada um que é bom, um show de economia Aqui você encontra os melhores produtos do mercado, os melhores preços e muito mais Vem para o que é bom, economize muito mais Com o doutor Manuel Borla, centro de custódia Nem Pharma, a farmácia mais popular da cidade Sempre cuidando bem de sua saúde Ligue 879-9938-6094, Praça Padre Leão, centro custódia Pernambuco Tá ligado, tá ligado no programa Show da Noite, que beleza Deixa eu ver aqui o que é que tá acontecendo, é rapidinho Vamos lá, vamos juntinho, meus amigos, o programa tá chegando no finalzinho Agora é a segunda parte do programa, aliás, a quarta, quarto bloco do programa, né E nesse final a gente tem músicas apaixonadas pra você curtir com seu namorado Você sozinho também, pra lembrar do passado, pra matar a saudade, né Vamos trazer aqui pra você, é pra matar a saudade Sabe quem vem cantar agora? É ele, Doge de Salgueiro, cuida de mim, vem cuidar de mim, hein Obrigado, Lresso Um abraço carinhoso do Doge de Salgueiro Obrigado também a Carlos Produções Ô, Pachão! Eu já fiz tudo pra não te ver Liguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento A saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando Da minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu amor por voz e fora do butazulê É o pecado meu prazer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar do meu sorriso A era do meu paraíso É o meu bem-querê Quando meu carro é dominado Eu vou comer velhinho Vem cuidar do meu passado Eu já fiz de tudo, pra não te perder Liguei com o mundo, eu lutei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento Minha saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando, na minha janela Já passei a noite desejando, ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasar o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso A era do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso A era do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Nosso maior se faísca Moisés Santana, boa noite, ele diz aqui Boa noite a todos vocês, boa noite Meu amigo Moisés Santana, que está aí curtindo o nosso programa Alô Mário Flor, prefeito lá de Betânia Meu amigo, gente de primeira qualidade Mário Flor lá em Betânia, né? Um abração para vocês Todos de Betânia aí, muita gente boa, sempre ligado Alô meus amigos Daniel e Daniel, né? São vários Daniel e Betânia, são gente boa, né? É, o pessoal de São Caetano, de Sítio dos Nunes Alô Nildo, de Sítio dos Nunes, né? Tem muita gente boa aí, curtindo sempre o nosso programa Que Timbu e Maravilha, também tem muita gente boa curtindo, hein? Alô Neguinho da Maravilha, grande Neguinho Bom, agora vamos trazer aqui É a penúltima da noite Força do Amor Leãozinho de Ouro Canta pra você agora No Show da Noite Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo O fogo fomegante que me invade a alma Fico até a calma se você me abraça E quando me abraça Me tira do chão E quando a luz se apaga e as portas se fecha O escuro do teu quarto parece fluir A força de amor e frase de sussurro E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos copos suado de tanto desejo Em fogo em teus cabelos, afogo em teu beijo Me sinto teu dono O animal feroz em busca da presa Que morre, fere, ataca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Nossos copos suado de tanto desejo Me enrola em teus cabelos, afogo em teu beijo Me sinto teu dono O animal feroz em busca da presa Que morre, fere, ataca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Muito bem, tá aí você curtiu mais sua música Mandar um abraço ao pessoal que tá aí na internet Sempre curtindo a gente Alô você, meu amigo Olha quem tá aqui O Wilson Campos tá curtindo nosso programa Também Moisés Santana Rose, a Rose aqui no bairro da Pindoba Também Ricardo Avelino Grande Ricardo Avelino Tá aí curtindo nosso programa também Muita gente boa Que esteve comigo aqui hoje, né? Alô Marcos Cleito lá em Santa Rita do Araguaia O Márcio Cleito tá lá na Bolívia, é? E a Rosilene Pontes Ameu Antônio Jerônimo lá em Patos, na Paraíba Nosso amigo Marquinhos, Marcos É o Marcos Silva lá em Floresta, né? Curtindo nosso programa Elisa Vargas também curtindo Um abraço pra vocês aí, né? Pra todos vocês que estiveram comigo até agora Aquelas pessoas que também Eu não vi aqui Em que tá assistindo, tá no História Eu não vi Tem muita gente assistindo, né? Que a gente não vê aqui, né? Mas tudo bem Vamos juntinho com o nosso programa Meu amigo, minha amiga Trazendo aqui a última da noite Quem canta Quem canta a última da noite É Karine Sarfer E quem toca pra ela É Jailton Ribeiro Então Eu quero dizer a vocês Casais apaixonados Que não briguem, né? Siga O que diz essa música Porque brigamos Canta Karine Sarfer E Jailton Ribeiro O Jailton Ribeiro E Karine Sarfer Que bela música É da Diana, né? Lembra da Diana? Já esteve custódia Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me empreendi a sua vida A sua noite mais gostosa Muito mais do que eu devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tomates Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão Tenho a impressão Tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A sua noite mais gostosa A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Muito bem, tá aí É o programa show da noite Chegando ao final, né? A nossa amiga Rose Souza diz aqui Nossa cidade só tem cantores bons, né? Tem muitos cantores bons aqui em Custódia Inclusive Estou voltando aí com valores da terra em breve Em prol dos nossos cantores, né? Cantores que realmente merecem destaque Bom, chegamos aqui ao final do programa Fico muito grato pela atenção de todos vocês Muito obrigado pela atenção E digo aqui Deus abençoe a vocês E a família de vocês Que vocês tenham aí Um excelente final de semana Mas lembre-se que amanhã tem ser esta A partir das 8 horas da noite O seu programa mais romântico Dos sábados à noite, né? E domingo Vocês tenham aí um bom domingo Um bom descanso E que segunda-feira Tenham um excelente começo de semana, né? Valeu meus amigos Até a próxima Se Deus quiser E aí